O paciente que irá fazer ou já fez uma cirurgia bariátrica precisa de um acompanhamento nutricional. Pensando nisso, a UFT, através do curso de nutrição, oferece atendimento a esses pacientes no projeto AMBAR, o Ambulatório de Bariátrica. O projeto presta atendimento nutricional a pacientes de pré e pós-operatório de cirurgia bariátrica. Então, todo paciente que vai fazer cirurgia bariátrica ou que já fez, mesmo que já tenha 20 anos de cirurgia bariátrica, ele pode participar do nosso projeto. Só marcar a consulta, é todas gratuitas e são atendidos aqui na UFT, no campus de Palmas. O atendimento aos pacientes é gratuito. Os interessados precisam apenas marcar o horário da consulta e comparecer na UFT, como explica a coordenadora do projeto, Sônia Lopes. Eles podem marcar pelo nosso telefone, via WhatsApp, só mandar um WhatsApp ou ligar, se preferir. Agenda a consulta aqui na UFT, no campus de Palmas, vem no laboratório de nutrição, as consultas são todas presenciais e eles são atendidos aqui pelos nossos estudantes do curso de nutrição. Por ser um projeto de extensão, os alunos de nutrição são capacitados para fazer o atendimento aos pacientes. Essa ação ajuda na formação acadêmica, como explica a coordenadora. Quando os alunos, eles entram no projeto, primeiro tem um edital de seleção. Quando a gente faz o edital de seleção, depois a gente faz um treinamento de capacitação para atender esses pacientes. Então, os alunos são capacitados em todo o atendimento de pré-operatório. A gente tem, na verdade, um protocolo definido. Então, todo esse protocolo é trabalhado com os alunos. As primeiras consultas são, todos os alunos são acompanhados por mim ou pela outra nutricionista, que é professora convidada do nosso projeto. E, a partir daí, depois que a gente vê que ele tem condição de atender sozinho, ele passa a atender. Porém, assim, todos os atendimentos, tudo que é passado para os pacientes é, primeiro, revisado com a gente. Então, assim, é feita uma tutoria mesmo com esses estudantes, né, pensando primeiro nessa, o que seria o melhor plano de cuidados para aquele paciente. O projeto AMBAR realiza atendimento pré- e pós-operatório há 10 anos, mas também faz parte da formação acadêmica dos estudantes de nutrição aqui da universidade. O AMBAR, além de toda a democratização desse atendimento para os pacientes pré- e pós-cirurgia bariátrica, para nós estudantes, sair da universidade, da graduação, tendo uma experiência a mais com os atendimentos ambulatoriais, é uma oportunidade muito grande, visto que vai ficar mais fácil os atendimentos, a gente vai saber ler mais a individualidade de cada paciente e, assim, conseguir prestar um atendimento de mais qualidade ainda. Emagrecer nem sempre é uma tarefa fácil e a cirurgia bariátrica é feita em casos muito específicos. Por isso que ter um acompanhamento nutricional é tão importante, para evitar que a cirurgia seja em vão e o paciente volte a engordar novamente. Sônia Lopes fala da importância da democratização desse tipo de atendimento. O atendimento de nutrição para um paciente que vai fazer cirurgia bariátrica é de extrema importância. Primordial, porque a cirurgia bariátrica não faz milagre. Então, se o paciente não mudar os hábitos alimentares dele, não melhorar essa alimentação, o estilo de vida, o comportamento alimentar, ele pode voltar a ganhar peso mesmo ele tendo uma cirurgia bariátrica. Então, ele precisa trabalhar essa parte da alimentação. Então, isso é super importante. A questão da acessibilidade é muito importante você ter tocado, porque o nosso projeto é gratuito. Então, ele oferece para a comunidade um atendimento especializado, que não vai ser fácil esse paciente encontrar, nem em Palmas, e muito menos no interior, nas cidades do interior do Tocantins. Então, é um atendimento gratuito e ele permite esse acesso a todos. Todo mundo, pode ser também pacientes do interior, quiser vir aqui para a gente atender, é gratuito. Então, todo mundo tem acesso.